Me interessa nessa vida, é uma vida boa Olha no próximo África, o que busca doa É fazer parte desse som de Pensa uma razão, não me mostra o seu amigo Eu me lembro quanto o seu coração E isso eu tenho que ouvir com a ocupação, é doção Eu me lembro quanto o seu coração E isso eu tenho que ouvir com a ocupação, é doção A gente já entrou muito tempo nessa estrada Com profissão